Das chamadas recebidas pelo corpo de bombeiros, 40% delas são trotes, uma brincadeira de mau gosto que atrapalha o trabalho dos bombeiros e põe em risco vidas que poderiam ser salvas. A gente acaba mandando uma viatura para um local que não existe algum acidente ou algum incêndio e nesse caso aí é uma viatura que saiu para uma ocorrência que não existe e no caso se alguma outra, se alguma ocorrência de verdade estiver acontecendo, às vezes tem um tempo pelo menos que se perde, porque até que ela consegue chegar lá e perceber que não é, a gente vai ter que ver como que a gente faz se a gente passa no caso de um acidente para o SAMU e atender, ou daí se o local lá for mais longe até que chega daquele local que era um trote para aquele local que aconteceu alguma coisa de verdade, então nesse sentido a gente pede para que a população se conscientizem. Cada vez que os bombeiros saem para atender uma chamada que era trote, o dinheiro público é gasto, além de comprometer o serviço prestado pelos bombeiros e quem for pego aplicando trotes pode responder judicialmente por crime. Os números de emergência são números de emergência, não são para serem utilizados para brincadeira, para ser passado o trote, né? Haja vista que é crime também, né? Tem que se pensar que se for identificado, né? Esses números que ligam para cá, que a gente tem um BINA e essas pessoas elas podem até pagar uma multa, né? No caso das crianças, os bombeiros pedem a colaboração dos pais, que observem e dêem limite aos pequenos. Só a conscientização popular sobre a importância desses telefones pode diminuir os índices de trotes. As chamadas aí elas incomodam, elas atrapalham muito, né? Porque é um gasto, ela está ocupando uma linha que alguém pode estar precisando realmente e aquela linha está ocupada porque alguém está usando para brincar, né? Então, esse tipo de brincadeira aí não deve ser feita, né?